O colega pediu aí, eu vou fazer uma rápida configuração de áudio, tá? Preste atenção aí galera Configurações Menu, né? Opções de áudio Aperta o menu Você vai vir aqui Micro DMR Isso aqui é o ganho do microfone, do áudio É em DMR Ele vem em 0, vem em 1, 2 Pode abrir para 12, tá? Pode abrir para 12 que o áudio vai ficar muito bom Agora, segunda configuração Micro FM O que é isso aqui? É a configuração do áudio para o rádio transmitir no analógico Ele vem em 0 Vem um áudio muito fraquinho Abre para 15 Então o rádio vai vir aqui, ó Micro FM Repetindo, é a configuração Do áudio do rádio Quando você for para frequências analógicas Ele vem aqui Quando você instala, ele vem aqui Vem 1, 0 O áudio fica meio léssico Léssico frusco aí Pode vir aqui, ó Abre ele para 15 Nossa, o áudio vai ficar muito bom Muito, muito show de bola, tá? Eu gosto dessa configuração aqui Ele vem também com 0 ou 1, né? Vem meio baixinho Eu gosto de botar em 12 Mas se você achar que é muito Pode botar em 9 Eu gosto de 12 Então faça essas configurações de áudio aqui Que o áudio do rádio Tanto no DMR Quanto no analógico Vai ficar muito melhor Ok? Valeu Espero que vocês gostem do vídeo Desculpe estar meio De qualquer jeito aqui Mas o importante é o objetivo